Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar trocando uma ideia aí sobre Arturo Vidal, surgiram novas informações aí sobre o Vidal, depois daquela declaração que ele deu na TV Estilena ontem, vamos estar repercutindo aqui, vamos estar falando aí também sobre a questão do ranking de maiores torcidas do Brasil, pois é, foi feito um novo ranking, a gente vai estar falando aqui, vamos estar falando sobre o goleiro Santos e várias outras notícias e informações no Mengon, então assiste o vídeo completo, o vídeo inteiro, para você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, tem um botão vermelho, um outdoor enorme aqui embaixo, escrito inscrever-se, aperta aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like, se inscreveu? Então vem comigo rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido, vamos estar comentando aqui, é o seguinte, o Flamengo escolheu a agência global, olha que bacana isso aqui, a marca do Flamengo se globalizando aí, Flamengo escolheu a agência global de marketing esportivo, Sport5, para impulsionar a presença digital do clube internacionalmente, como parte da relação, a parceria inclui desenvolvimento de ações internacionais do clube, do público digital inglês, dos ativos e serviços de vendas comerciais, além de experiência e eventos ao vivo, essa parceria vai focar em países da língua inglesa, com destaque para os Estados Unidos, bem bacana aí essa parceria que o Flamengo fechou aí com a Sport5, né, que vai levar a marca do Flamengo aí para o mundo, mais uma vez a diretoria do Flamengo, internacionalizando aí a marca rubro-negra, que merece, né, muita gente aí de repente não conhece o Flamengo, então o mundo inteiro tem que conhecer o Flamengo, time de maior torcida no mundo e a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, então segura a onda aí, beleza, meu querido? Vamos estar passando para o próximo assunto, vamos estar falando sobre Flamengo e Vasco, não vou me aprofundar tanto agora, tá, eu vou deixar para depois, depois eu vou falar sobre isso aqui em outro vídeo, mas o negócio é o seguinte, parcial de ingressos para o primeiro jogo da semifinal entre Flamengo e Vasco, até o momento, mais de 24 mil ingressos foram vendidos aos torcedores dos dois times, tanto do Flamengo, tanto do Vasco, o problema até agora é a dificuldade que o torcedor está tendo para retirar, para comprar o ingresso, além de problemas que não vai ser aceito o e-ticket, então você, meu querido, que acha que vai comprar o seu ingresso, vai conseguir acessar o estádio com o QR Code, tira o cavalinho da chuva, vai ter que ir lá trocar o ingresso, vai ter que imprimir o voucher lá e vai ter que ir lá trocar o ingresso. O que que acontece, gente? Esse site do Vasco aí de vender ingresso é uma bosta, é horrível. Tem gente que foi trocar o ingresso, mas na hora de comprar o ingresso, vocês acreditam que o ticket veio sem o código de barra? E aí a pessoa leva o voucher sem o código de barra para trocar o ingresso, não consegue trocar. Simplesmente porque o ticket veio sem o código. E aí, como é que faz, gente? Você quer comprar ingresso do setor leite superior, você não consegue. O sócio torcedor do Flamengo não consegue comprar ingresso online. Se quiser comprar ingresso com desconto, tem que ir no ponto de venda. Você vai pegar o ponto de venda, tá uma loucura. O shopping Nova América, a fila do shopping, tá de lá de dentro da Espaço Rubro Negro, até o metrô do Nova América do Castilho, gente. E são poucos os pontos de venda e troca que o Flamengo disponibilizou. O Flamengo não disponibilizou um ponto de troca na Zona Oeste. Só tem Zona Sul, Zona Norte e Baixada, em Niterói. É uma sacanagem o que o Vasco está fazendo com a torcida do Flamengo, gente. Uma sacanagem. E mesmo assim a torcida do Flamengo está lá, vai comprar o ingresso, vai tomar esporro do chefe e vai no jogo. E vamos mesmo com todas essas dificuldades colocar mais torcida do que eles no Maracanã. Disso vocês podem ter certeza amanhã, às 8 horas da noite, horário de Brasil. Então comenta aí a sua revolta, tá gente? Pra gente não ficar só aqui falando, falando e ninguém faz nada. Mais tarde eu vou bater mais nessa tecla aí. Vamos estar passando aqui pro próximo assunto. Meus amigos, comissão técnica do Flamengo projeta a estreia de Pablo para a semifinal contra o Vasco. De acordo com o jornalista do AllSport, Léo Burlar, o zagueiro Pablo vem chamando a atenção em seus primeiros testes que foram realizados na academia. Também vem sendo notado, também sendo notado já na sua presença no campo de treino. Pela força e pelo tempo de bola. Expectativa de estreia é para o segundo jogo da semifinal do domingo. Então, gente, pra esse primeiro jogo o Pablo não deve estrear, até porque não teve a coletiva de apresentação. Isso não impediria o Pablo de estrear. É uma opção da comissão técnica, tá? Isso não impediria, até porque o jogador já está registrado no BID, no boletim informativo da CBF. Mas por opção da comissão técnica o Pablo só deve estrear no segundo jogo quinta-feira, quinta-feira não, perdão. É quinta-feira. Quinta-feira agora, né, depois do jogo contra o Vasco aí, às duas horas da tarde vai ter entrevista de apresentação do Pablo. E domingo, quatro horas da tarde, esse jogo... Tem muita gente perguntando, Pedrão, esse jogo contra o Vasco vai ter transmissão da TV aberta? Não. Vai passar apenas no pay-per-view. Tá? Só pra deixar claro aí pra galera. Beleza? Falando mais sobre essa questão aí física do Pablo e sobre contratações, vamos estar falando sobre isso, mas antes eu quero dar um recado muito importante pra você, meu querido. A galera já está lucrando, a galera já está pondo dinheiro no bolso. Meu parceiro, restam poucas vagas pra você estar adquirindo o Betzord, que a inteligência artificial te ajuda nas operações no mercado esportivo. Eu vou estar deixando um link aqui no comentário fixado, tanto no Betzord, tanto no curso que vai te ensinar passo a passo a mexer no robô. Você mata a charada rapidinho no curso, de 10 a 20 minutos você já termina o curso, já aprende a mexer no robô, que vai te gerar uma renda extra, vai te gerar um lucro bacana no mês. A galera já está lucrando, então, cara, não perde sua oportunidade. De R$1.300,00 está saindo a R$197,00, 90% de desconto, só que esse desconto não vai seguir, não é vitalício, não é pra cima. Daqui a pouco vai parar. Então, corre agora, o link está aqui embaixo, logo aqui embaixo no comentário fixado no vídeo. Só você ir lá na parte dos comentários e ver o primeiro comentário, quando eu falo primeiro comentário fixado. Vou deixar o link lá, clica no link, corre lá e adquira o robô pra você estar lucrando. Amanhã tem Champions League, oportunidade boa pra estar utilizando o robô. Hoje já tem, já perdeu hoje, né? Hoje já está rolando jogos aí. Amanhã tem jogos da Champions League, oportunidade boa pra estar gerando uma grana aí. Beleza? Tranquilão? Link aqui embaixo. Vamos lá, rapaziada. Vamos estar voltando às notícias e informações do Flamengo. Como a gente havia, estava conversando aí sobre o Pablo, Pablo chamou atenção nos primeiros testes realizados na academia e foi notado pela força e o tempo de bola no primeiro treino em campo. O negócio é o seguinte, os treinos físicos do Pablo na academia, os caras estão abismados com a força que tem de jogador. E o Pablo, pra você ter uma noção, lá no Campeonato Russo, é o quinto zagueiro com a maior média de rebatidas do Campeonato Russo. Ah, o Campeonato Russo, também Campeonato Russo, tem times qualificadíssimos, tem o Shakhtar, o próprio Krasnodar, que era do Junior Alonso, o próprio Locomotive, e tem outros times também, né? Não é de bobeirinha o Campeonato Russo, não, meus amigos. Então, vamos ver se ele vai ter esse desempenho. Também em campo aí o Pablo. Vamos estar falando sobre Arturo Vidal, meu querido, o chileno Arturo Vidal, tá aqui, ó, informação do Vene Casagrande. De fato, o Meia Vidal tem sonho em jogar no Flamengo. Fala isso para todos e brinca até com o empresário André Cury, dizendo que um dia irá ligar para o presidente rubro-negro e pedir para jogar no clube. No entanto, para fechar com o Flamengo, Vidal teria que aceitar reduzir drasticamente o seu salário. Hoje, Vidal recebe cerca de 10 milhões de euros por ano, o que dá mais ou menos, convertendo aí, 56 milhões e 300 mil reais só no ano. Ou seja, mais de 830 mil euros por mês, o que dá mais ou menos 4 milhões e 600 mil reais por mês. Nenhum jogador do Flamengo chega próximo a receber um salário tão alto como esse, no Vidal, de 4 milhões e 600 mil reais por mês que ele recebe lá na equipe italiana. da Inter de Milão à Internazionale. Ou seja, meus amigos, é um salário gigante, é um salário muito grande que se ele quer, se ele gosta, se ele ama o Flamengo realmente, ele vai ter que vir para cá e reduzir bastante esse salário. E no máximo, eu diria para você que o Flamengo poderia pagar, sei lá, 1 milhão e meio por mês para o Vidal. Mais que isso, seria surreal o Flamengo estar arcando aí. Acho que até 2 milhões dá para esticar, dependendo da situação financeira do clube. Por mais que isso, é surreal o Flamengo conseguir pagar. Isso já o Flamengo esticando a corda extrema, que é mais ou menos isso, as estrelas do clube. O Jorge Jesus, por exemplo, ganhava 2 milhões de reais por mês, mais ou menos, quando era técnico, na renovação de contrato dele. Enfim, vamos ver aí se o Flamengo, no futuro, consegue abaixar esse salário gigantesco do Vidal. vamos estar falando aí sobre um ranking de torcida. Esses rankings de torcida, eles são bem... O Flamengo dá sempre em primeiro, isso é fato. Mas eles são bem complicados. Aí está aqui, gente. Segundo a pluriconsultoria, o ranking mais atualizado de maiores torcidas no Brasil é isso. O Flamengo tem 39 milhões de torcedores. Já começa errado aí. O Flamengo tem mais de 39 milhões de torcedores. em segundo, vem o Corinthians com 32 milhões. Aí você já tem uma vantagem de 6 milhões em relação ao Corinthians. Em terceiro, São Paulo, 17 milhões. Em quarto, Palmeiras, com 15 milhões. Em quinto, o Vasco, com 10 milhões. Eu acho que é mais o Flamengo. Eu acho que a diferença do Flamengo em relação aos outros é maior. Mas a proporção é mais ou menos essa aí mesmo em relação a, por exemplo, São Paulo, Palmeiras. O Flamengo tem mais que o dobro de torcedor do Palmeiras. É absurdo, né? Abissal a quantidade. O Palmeiras tem 15 milhões, o Flamengo tem praticamente 40 milhões. Quase o triplo, né? Pra mim tem um triplo que tem 45, tem triplo praticamente de torcedor do Palmeiras. E quando a gente foi ao Uruguai, na final da Libertadores, a gente vai ficar lembrando isso. Bom, gente, uma notícia boa. Uma notícia excelente, na minha opinião, pelo menos. Flamengo foca em goleiro mais jovem e recua na contratação do goleiro Santos, do Atlético no Paraná. Diretoria acha melhor investir em outro jogador e não quis pagar os 3 milhões e meio e meio pedidos pelo Atlético para vender o goleiro. Informação do Diogo Dantas do Jornal Globo. Acerto da diretoria do Flamengo. É isso aí. O Santos teve um início bom no Atlético Paranaense, mas já vinha falhando. O Atlético Paranaense tem uma pressão, o Flamengo tem outra pressão, é diferente. Ele vai falhar aqui, vai dar. Ele falha lá, repercute pouco. aqui vai dar merda. Aí vai falar, mais um jogador do Atlético Paranaense que vem para o Flamengo e dá errado. Então assim, para mim foi o acerto. Acho que o Flamengo tem que procurar outro jogador. Pelo menos na minha opinião. Bom, essa é a hora de notícias e informações do Flamengo. Galera, link para você estar adquirindo a inteligência artificial junto com o curso que vai te ajudar a lucrar muito nas operações no mercado esportivo. Aqui embaixo no comentário fixado é só você ir nos comentários e você ir lá no primeiro, número um, no comentário. Beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal, aciona o sino, ameaça o like. Beijão. Valeu, galera. Saudações, Bruno Negri. Valeu!